O Ministério das Finanças vendeu por intermédio do BNA bilhetes do Tesouro no valor de 3 mil milhões de quanzas em maturidades de 182 e 364 dias. Este valor representou apenas 20% do montante global oferecido, que se situou em 18 mil milhões de quanzas. Cerca de 300 mil milhões de quanzas de receitas fiscais não prolíferas foram arrecadadas no primeiro trimestre deste ano pela Administração Geral Tributária. Este valor situa-se ligeiramente abaixo dos 323 mil milhões de quanzas arrecadados no mesmo período do ano passado. O Governo privatizou entre 2013 e 2017 um total de 29 pequenas empresas que renderam ao Estado 23,4 milhões de dólares. As fábricas de cerveja cuca em Ngola, a empresa de café Liangol, a transportadora Manauto e a fábrica de vidro vidro são alguns exemplos de empresas privatizadas. A taxa de câmbio médio de quanzas registrou uma variação, situando-se nos 230,92 para o dólar e nos 274,993 para o euro. Os preços do petróleo negociaram em terreno positivo. O Barril de Brent subiu 0,34% para 77,47 dólares. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América informou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em abril de 2018, o que compara com a queda de 0,1% em março. Em termos amálogos, o indicador aumentou para 2,5% comparativamente aos 2,4% do mês anterior, representando assim a maior alta deste fevereiro de 2017. O Banco de Inglaterra decidiu deixar inalterada a taxa de juros de referência em 0,5%, assim como o seu programa de compra de ativos. Os membros do Comitê de Política Monetária do Banco justificaram a sua decisão com os dados recentes sobre a evolução da economia britânica, que sinaliza um abrandamento no crescimento e uma desaceleração na inflação. As bolsas americanas encerraram em alta. Os melhores receios em torno da inflação impulsionaram os principais índices bolsistas dos Estados Unidos da América, que se fixaram em máximos de sete semanas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.